Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês 7 receitas fit pra vocês comerem no lanche. Vai ter receitas inéditas e também receitas que eu já passei aqui no canal, mas aí pra facilitar na busca eu reuni tudo num vídeo só. Vai ter crepioca com patê de sardinha, batidão delícia, mingau, pizza, granola no micro-ondas, bolinho de maracujá e bolinho de cenoura. Aqui no canal tem a playlist lanche da manhã e da tarde, com um monte de receitinhas, tudo fácil, gostosa, e eu vou deixar a playlist aqui na descrição. E vem me acompanhar no Instagram, lá eu tô sempre postando tudo, gente. Minha alimentação, treino na academia, é dricacomk.olive com dois L's. E se você quer saber como preparar essas deliciosas receitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Eu vou começar pela deliciosa crepioca com patê de sardinha. Eu vou começar pelo patê, então primeiro eu vou picar uma cebola. Eu vou tirar agora o espinho aqui da sardinha. Eu vou fazer com sardinha, mas aí se você quiser, você pode fazer com atum, ou se preferir, com frango desfiado. E eu também vou usar algumas folhinhas de manjericão. Manjericão também já foi lavado. Se você quiser, você pode usar salsinha no lugar do manjericão. Agora eu vou colocar esses ingredientes aqui no recipiente. Agora eu vou misturar três colheres de sopa do requeijão sem lactose. Eu já coloquei duas, agora é a terceira. Você não precisa usar o requeijão sem lactose. Aqui em casa eu tenho sem lactose, porque meu namorado, ele é intolerante à lactose. Então é por isso que o requeijão eu compro ele sem lactose. Eu vou misturar agora uma pitadinha do sal rosa, vou jogar o orégano e o açafrão. Pronto, gente. Dá pra manter esse patê por uns três dias na geladeira. Agora, sobre congelar, eu nunca congelei. Então eu não sei dizer como é que fica se congelar. Normalmente, eu guardo três dias na geladeira. Agora eu vou fazer a massa. E pra massa eu vou usar duas colheres de sopa de tapioca. E vou misturar dois ovos. Vou colocar agora uma pitada do sal rosa. Coloquei agora um pouquinho de óleo de coco na frigideira. Se você quiser, você pode usar manteiga ou então azeite de oliva no lugar do óleo de coco. Vou misturar agora a massa. E vou deixar no fogo baixo. Agora eu vou virar aqui a massa. Eu vou acrescentar agora uma fatia de mussarela. Essa mussarela, ela é opcional. E se você quiser, você pode trocar por cottage, por ricota, por mussarela de búfala. Ou então não colocar nenhum queijo. O recheio, gente, é a gosto, tá? Eu vou jogar aqui por cima um pouquinho de azeite. O azeite, gente, ele é opcional, tá bom? E eu também vou jogar por cima orégano. Prontinho, gente. Vou fazer agora o batidão delícia com abacaxi, morango e banana. Então, gente, eu vou misturar uma fatia de abacaxi, nove morangos e uma banana prata, que é uma banana assim, meio pequenininha essa daqui. Vou colocar agora meia xícara de água de coco. Vou colocar uma colher de sopa de creme de leite. E eu coloquei, eu deixei o meu creme de leite no congelador. Eu também vou colocar duas pedrinhas de gelo. E eu também vou colocar meia colher de sopa de adoçante xilitol. Se você quiser colocar açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, você também pode usar. Prontinho, gente. Já bati. Olha como fica bem cremoso. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo. E não deixa de compartilhar nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Agora, vamos voltar pra receita. Vou fazer o maravilhoso mingau com morango, amêndoas e fiapos de coco. Eu vou colocar aqui na leiteira uma xícara de leite. A xícara não tá assim muito cheia. Eu tô usando o leite sem lactose, semi-desnatado. Aqui tem duas colheres de sopa de farelo de aveia. E eu também vou colocar uma colher de sopa de adoçante xilitol. Se você quiser, você pode usar um açúcar saudável. Pode usar açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara. E agora eu vou levar no fogo. Bom, tá aqui no fogo alto. Na hora que começar a ferver, eu vou baixar o fogo. O leite começou a ferver e agora eu vou colocar no fogo baixo. E vou mexer aqui. Até ficar uma consistência assim, mais durinha. Aí é muito de cada um. Tem gente que prefere o mingau mais molinho. E tem gente que prefere o mingau mais durinho. Eu gosto de meio termo. Bom, gente, eu já vou desligar o fogo. E a hora de desligar, é na hora que ele começa a ferver aqui no fogo baixo. Então eu já vou desligar. E o ponto dele, ó, como se fosse um brigadeiro. Sabe quando você raspa aqui e aparece o fundo? Então eu já vou desligar o meu. Bom, agora eu vou colocar morango aqui em rodelinhas. Se você preferir, você pode trocar. Você pode colocar banana. Você pode colocar outra fruta que você gosta. E agora aqui em cima eu vou jogar amêndoas. Que eu cortei amêndoas aqui na metade. Se você quiser também colocar outra nut em vez de amêndoas, colocar nozes ou colocar amendoim, castanhas. Pode colocar também. E aqui em cima eu vou jogar o coco fiapo sem açúcar. E pra terminar, eu vou jogar um pouquinho de canela. Prontinho, gente. Tá pronto o meu delicioso mingau. Que é maravilhoso pra lanche da tarde. Se você quiser também pro café da manhã, lanche da manhã, vai ficar uma delícia. E agora eu vou fazer a incrível pizza com massa de tapioca. Então eu vou colocar uma colher de sopa de tapioca. Vou quebrar agora dois ovos. E vou colocar o sal rosa a gosto. Vou passar agora óleo de coco aqui na frigideira. E vou colocar a massa. Agora eu vou deixar aqui no fogo baixo. E vou virar dos dois lados. Bom, agora eu vou virar a massa. Pra saber a hora certa de virar, é só sacudir aqui, ó. Se a massa sair do lugar, é porque já pode virar. Agora eu vou com cuidado aqui virar. Eu virei e desliguei o fogo. Que agora eu vou colocar o recheio. Eu vou colocar molho de tomate. Eu vou usar esse tomate aqui, tomate pelado, que é o molho de tomate pronto, assim, mais saudável. Ele vem com pedaços mesmo de tomate e é muito gostoso. Eu vou colocar agora um patêzinho de atum. O patê é a mesma receita que eu passei aqui pra vocês. Eu vou colocar agora uma fatia de peito de peru, uma fatia de mussarela. Você pode trocar a mussarela por cottage, por ricota. Você pode fazer o jeito que você preferir. Bom, agora eu vou jogar o orégano por cima e novamente vou ligar o fogo. Vou deixar no fogo baixo, tá bem baixinho, e eu vou deixar aqui até o queijo derreter. Vou colocar uma tampa agora pro queijo derreter mais rápido. Lembrando que, assim que eu virei a massa, eu desliguei o fogo, fui colocando o recheio com o fogo desligado e só liguei agora pro queijo derreter. E o fogo, gente, tá super baixo pra evitar da massa aqui embaixo ela queimar, tá? Prontinho, gente. Olha que pizza mais deliciosa. Chegou a vez agora da granola de micro-ondas que é muito prática. Uma colher de sopa de mel, uma colher de chá de óleo de coco, uma colher de chá de água, uma xícara de aveia em flocos, uma xícara de coco, eu tô usando esse coco em lascas, uma pitada de sal, uma colher de sopa de nuts, eu vou usar o nozes, você pode usar castanha. Agora eu vou mexer com o garfo e levar no micro-ondas por 2 minutos. Vou tirar do micro-ondas, vou mexer e colocar por mais 2 minutos. O tempo do micro-ondas vai depender bastante da potência do micro-ondas de cada um. Então, você vai colocando assim, de 30 em 30 segundos, até ficar com uma corzinha dourada. Tão vendo, gente, a minha granola? Ela tá bem douradinha. Ó, o coco também tá bem douradinho. Olha, espere esfriar pelo menos uns 10 minutos, que ela vai ficar super crocante. Eu gosto de comer minha granola com iogurte e frutinhas vermelhas. Eu peguei essas frutinhas desidratadas. Vou fazer agora o bolinho de maracujá, que é, gente, incrivelmente delicioso. Um ovo, uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, duas colheres de sopa de coco ralado, uma colher de sopa de adoçante xilitol, a metade do maracujá e uma colher de chá de fermento. Agora eu vou passar óleo de coco na forminha de silicone. Vou misturar a massa e vou colocar no forno, que já tá pré-aquecido, por aproximadamente 20 minutos. Prontinho! Agora é só pegar a outra metade do maracujá e colocar em cima do bolo. E pra terminar, o bolinho de cenoura, que é muito fácil e fica muito gostoso. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, essas são as minhas receitinhas pra vocês comerem pro lanche da manhã, pro lanche da tarde. Tudo facinho e tudo muito gostoso. E agora vamos ver as fotos que vocês fizeram das receitinhas aqui do canal. E essa foto é da Jéssica Santana e ela preparou uma marmitinha. Se você quer ver a sua foto aqui no canal, é só você mandar o e-mail pra contatomagrafite.com Aí no assunto você coloca receitas do canal. E você que já mandou sua foto, você pode mandar de novo com novas receitas. E antes de terminar, eu tenho beijos especiais pra mandar hoje. Tem beijos pra Juliana Rezende e pra Kenya Alves. Um beijo pra vocês, meninas. Eu termino por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, de compartilhar com os amigos. E vamos rumo a 100 mil inscritos. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!